Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo acompanhando o conteúdo, meu é sempre muito bom tê-lo aqui, valeu demais. Nesse vídeo, como vocês já viram no título, na thumb, eu quero mostrar pra vocês a localização de um dos sabres mais bacanas que existe no game. Caras, existem vários, tá? Eu estou fazendo um vídeo separado de cada um e depois eu vou juntar todos num único vídeo pra quem perdeu um ou outro. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o sabre da série Yunda. A série é uma das personagens, né, que é... eu falo com a Juventus, mas mano, ela é muito importante. Todos aqui que acompanham Star Wars Fallen Order, Star Wars agora Jedi Survivor, vocês conhecem a série, é aquela Jedi, né, que auxilia toda a galera. E eu não vou contar, não vou falar os spoilers desse game, mas obviamente, por ser uma Jedi, ela tem um sabre, certo? Esse sabre é possível encontrar e eu vou mostrar pra vocês a localização. Nós estamos na região, ou melhor, no planeta Jedi, tá? Esse, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro planeta que você vai conhecer. Não tem como não passar por aqui. E quando você chegar exatamente nesse lugar onde nós estamos aqui, ó, que é o hangar, né, onde a Mantis, a nossa nave, ela fica ali de boa, tal, parada, é aqui que você vai poder encontrar o sabre, tá? O sabre, galera, vejam só, ele está exatamente nesse lugar do mapa. Caso você não saiba onde é, né, o local, o QG, digamos assim, da série, é aqui, tá? Olha aí. E chegando aqui, cara, você só precisa subir esse lugar aqui, ó, rapidinho, sem erro, subiu, direita, tá aqui. Tá vendo esse baú? Esses são baús especiais no jogo, são os baús mais interessantes, digamos assim, que deles que nós teremos vários itens, assim, bem bacanas e eu vou mostrar todos pra vocês aqui no canal, tá? Então vamos lá, vamos pegar o sabre da série Yunda. Olha aí, mano. Tá aí o sabre dela. E, obviamente, pra gente poder mexer nesse sabre, nós precisamos de uma bancada, certo? Aqui na frente tem uma, ó. Aqui na frente tem uma bancada, então vamos lá dar uma espiada, ó. Qual está? Uou! Calma, cara! Deixa eu ver que agora eu fiquei perdido, velho. É pra lá ainda Se aqui abrisse, né? Já ajudava bastante Cadê a bancada? Tá ali, ó Não é bancada! Fui trollado Cadê a bancada? Opa! Boa, isso é interessante Deve estar mais lá pra cima ainda Alguém sabe onde está a minha bancada? 10 minutos Só pra achar a bancada Que vergonha Mas eu não me culpo não Eu não me culpo não porque esse mapa é um inferno Esse mapa é um inferno Aqui a bancada, misericórdia Então vamos lá Série Yunda Vamos colocar, mudar todas as peças Beleza Beleza Deixa eu ocultar aqui Colocar assim, eu acho que fica melhor, né? Cara, que bonito, velho Que bonito Ó, galera Pra que vocês possam ver todas as variações, tá? É uma boa mudança Deixa eu até Colocar aqui em volta Aí Acho muito legal isso aqui Que dá pra gente ver postura a postura, né? Inclusive Se eu colocar aqui Nas lâminas Ó Em funcionamento Que top, mano Materiais eu acho que eu vou deixar como tá Mano E cada sabre, galera Tem um som, tá? Há cores diferentes Eu acho que é isso Tá Aqui dá pra gente ver melhor, ó Olha aí, galera Na minha opinião Bonito pra Dedéu, cara Bonito pra caramba Tá aí Então caso você ainda Não tenha pego Né? O sabre da série Yunda Tá na mão Agora você sabe Só não se perca tanto quanto eu Pra achar a bancada Aí tá tudo certo, tá bom? Beijo no coração Até a próxima Valeu, galera Falou! Tchau! 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 Tchau!